Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um GTA V Vida de Patrão, mano. Então, galera, é o seguinte, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Compartilhe pra um amigo aí que ainda não conhece o canal. Com certeza você deve ter um amigo que não conhece o canal, então compartilhe pra ele, mano, faça ele conhecer também e vamos chegar aos 2 milhões. Pode crer? Assim que chegar aos 2 milhões, mano, eu vou fazer o filme do Vida de Jovem, mas a meta é até o mês 5, beleza? Se a gente chegar nos 2 milhões no mês 6, eu não vou fazer o filme do Vida de Jovem, então tem que chegar até o mês 5. Então compartilhe o máximo aí, mano, pra gente chegar aos 2 milhões, beleza? E compartilhe esse vídeo aqui também. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição, passem lá, mano, e se inscrevam no canal deles, mano, que eles também trazem esse tipo de conteúdo, beleza? Tamo junto, velho, é nóis, e bora pro vídeo. Mano, na moral, eu não sei o que tá acontecendo com a minha vida, não sei, mano, não sei. Eu só sei que, tipo assim, parece que a qualquer momento eu vou acordar, entendeu? A qualquer momento, mano, eu vou chegar e, puf, acordei, isso aqui é tudo um sonho. Porque não é possível, mano. Quer o quê? Você quer um tapinha, alguma coisa? Porque isso aqui é verdade, pô. Não, 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 não. Pai, que tapinha o quê, do... O negócio é o seguinte, o negócio é a gente, tipo, aproveitar agora, né, velho? Porque eu tenho, você sabe, né, mano, eu tenho 18 anos de idade. Eu sou, eu tô na flor da idade ainda, mano. Só que, tipo assim, foi 18 anos de pura pobreza. Pura pobreza, entendeu? Eu posso falar pra você, pobreza é mesmo, pobreza é mesmo. Minha mãe saiu do interior pra cá por causa de problema e tá numa casa que não pode nem pagar o aluguel. Agora eu posso, pelo menos, pagar o aluguel dela, entendeu? E além do aluguel, mano, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, entendeu? A minha mãe, ela é, ela é viciada em droga, mano. E meu pai, meu pai é alcoólatra. Aí, tipo, aí, além de pagar o aluguel, mano, eu vou ver se eu pago uma clinic, entendeu? Pra ver se... Pra ver se ela, se ela volta, mano. Sei lá, eu tenho saudade da minha mãe como ela era antes, entendeu? A minha vida era, era, era muito ruim, mano. Eu, eu, eu sou uma pessoa boa hoje, tipo, sei lá, porque era pra ser, entendeu? Mas, às vezes, eu acho que não é bom ser uma pessoa boa. Porque sempre quando eu fui bom, sempre, 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 até na escola ali, ó. Sempre quando eu fui bom, é, as pessoas pisaram em mim, entendeu, mano? Então, tipo assim, o que eu tenho no meu coração é ódio e rancor, mano. Se eu pegar uns caras desse, mano, eu quero só dar o troco, entendeu? Todo mundo, todo mundo, não é só os pessoal da escola, não. Todo mundo, mano. Todo mundo que fez mal a mim, que fez mal a minha mãe. Mas, vamos parar de pensar nisso aí, mano. Vamos parar de pensar nessas coisas ruins. O negócio é agora, ó, que eu tô comprando essa casa aí, essa casa, essa mansão, né? Não é nem uma casa, uma mansão. Comprei e eu quero fazer a festa, mano. Eu quero saber o que que você falou que tinha feito pra essa festa. O que que vai acontecer? Por que que você queria conversar comigo? É, porque, tipo assim, eu contratei... Os caras de festa aí. Promotor? É, os promotores. Promotor de evento, né? Isso, eu contratei eles. E eles são pra chegar aí, tá ligado? Ah, os promotores tão pra chegar? Mas esses promotores aí de evento são bons, mano? Não é moral, porque tem uns que ganham... São os melhores da cidade, mano. Mano, tem alguém buzinando aqui, mano. Chega mais, chega mais. Que isso, mano? Que isso? Tá louco, esse cara tá louco. Ah, pô, é o cara lá do... Opa, e aí, prazeres, beleza? Rapaz, quem te viu, quem te vê, hein, meu amigo? Quem te viu, quem te vê, né, meu parça? Caraca, que foi isso que aconteceu, rapaz? É uma outra pessoa, velho. Rapaz, aconteceu. Tava até falando com a bua ali agora ali, mano. Tem uma coisa que aconteceu na minha vida que eu acho que eu vou acordar. Tá vendo que... Tá vendo que esse cara tá do outro lado ali? Eles tão disfarçando, mas eles tão tirando foto aí desde cedo, mano. Tão tirando foto. Deve ser pra fazer alguma reportagem, eu não sei, mano. Só sei que eles tão disfarçando agora porque eu apareci aqui. Mas, ei, o que que te traz aqui, ó? Como é que você sabe que eu comprei essa casa aqui, ô, prazeres? Rapaz, os boatos tão queimando solto por aí, viu? Todo mundo do colégio lá comentando que o cara mudou e tal. É, eu causei também, né? Causei os caras me humilharam. Então, tipo, eu cheguei na escola depois, tá ligado? Aqui, ó. Deu um recado lá de volta pros caras lá, viu, doidão? Dei, dei, pô. Os caras me bateram, pô, quando eu cheguei, pô. Só porque eu era pobre com roupa rasgada. Aqui, ó. Como é que eu cheguei lá? Ó, aqui, ó. Ó. Caraca, que isso, velho. Essas máquinas aqui são tuas aqui, bicho? Essa aqui é do Abu. Caraca, Abu. Você tava com outra Lamborghini SUV esses dias. Pô, calma aí, calma aí. Esse aqui que é o teu? Esse áudio aqui que é o teu? É, esse áudio aqui, mano. Top, né, velho? Tá, tipo, tá esportivaço, mano. Deixa eu te falar a parada aí que abre o donto, Jô. Vou falar, fica à vontade, mano. O que aconteceu, velho? O que aconteceu na tua vida? Mano, o que aconteceu, tá ligado? Como eu posso dizer? Eu segui o seu conselho. Eu segui, eu fui atrás da minha sorte, entendeu? É só isso que eu posso dizer. Mas o que aconteceu, velho? É, faz parte, faz parte, tá ligado? Agora é o seguinte, agora é o seguinte, ô, prazeres. O Abu e eu aqui, mano, a gente vai fazer uma festa de inauguração dessa mansão aí. Porque essa mansão eu comprei, tá ligado, mano? Graças a Deus, tá dando tudo certo. Comprei e, tipo, a gente vai fazer uma festa, tá ligado? Você tá convidado. Já que você tá aqui, eu ia te convidar mesmo. Eu chegar na escola e ia te convidar. Mas já que você tá aqui, eu já vou convidando logo, entendeu? A gente só tá esperando os promotores de evento chegarem aí pra ver como é que vai ser aí. Como é que... Como é que... Quanto que eles vão cobrar, como é que vai ser a festa, tá ligado? Nossa, fica de olho que esses caras costumam cobrar o olho da cara, viu, filho? Vem cá, doidão. Você... Eita, eita, eita. Eita, mano, que isso? Aí, ó, eles aí, eles aí, eles aí. Ah, eles, é eles, é eles. É, é eles, pô, eles. Oba! O que que é a residência do... Como é que é o nome do cara? Fala pra mim, fala. TJ, 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 TJ. É eu aqui, ó, eu aqui, ó. Vocês são os promotores de eventos, né? Então, faça favor aí que eu vou mostrar pra vocês o local da festa, entendeu? E aí, TJ, posso entrar? Claro, pô, claro, pô, claro. Senhora TJ, senhora TJ. Sim, sim, sim. Deixa-nos te apresentares. Sim, sim. Meu nome é Blendel. Meu nome é Larry. O que que é MyNames? É o nome dele, é meu nome em inglês. Ah, Larry, Larry e Blendel. Blendel, Blendel. Ah, os caras tem até nome de rico, pô. Os caras tem até nome de rico, velho. Pode confiar a gente que... Ah, entendi, entendi. Ah, entendi, entendi. A gente pode estar dando uma olhada aqui na área e tudo mais até aqui, que é no fundo? Pois é, Blendel. Vai ser aqui, ó. Essa parte da piscina aqui, entendeu? Vai ser a... Ah, eu quero tipo uma festa que envolva piscina mesmo, entendeu? Piscina, essas coisas. E essa área toda aqui, eu só não quero que entrem lá na casa, porque eu comprei a casa, mas eu não vim pra cá ainda. Eu quero, tipo, só fazer a festa aqui fora mesmo pra inaugurar a casa, tá ligado? Não, não é dúvida, não é dúvida. Se eu quero uma festa estilo Miami Beach. Estilo Miami, estilo canto, tá ligado? Ok, ok. Pare, pare, pare. E aí, TJ? Tipo uma projetista, TJ. Aí ele falou estilo Miami Beach, porque em Miami, entendeu? Lá tem umas festas nas caixas muito loucas. Olha lá, ele tá fotografando. Lá, 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 lá. Ele falou Miami Beach com referência. Ah, lá, lá, lá. Dei anotar estudo. Anotando estudo aqui. O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Sim, 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 sim. Tipo, eu quero 90%, entendeu? 90% acha que 150 das... Muitos? Larry. Caraca, não sei, mano. Não sei. Vocês tem que saber o tanto de gente que dá aí, mano. Dá licença aí, por favor, meu amigo. Ô, Abu, deixa o cara trabalhar aí, Abu. E, Larry, a piscina tem uma borda muito grande, Larry. Caraca, caraca. A piscina tem uma borda muito grande, Larry. Você acha que as garotas ficaram... Ficando sentada nas bordas, você acha que vai ficar legal, Larry? Mas é claro! Dependendo da cor do biquíni, para poder puxar com a água da piscina, pode ficar mais curioso. Caraca, eu não sei falar... Falar com eles, pô, para não trazer homens, entendeu? Porque esses caras aí, eles são meio viadas, eles são homens, entendeu? Para ficar dançando... Tu queres modelos masculinos e femininos? Sim, sim, sim. Mas aqui, tem como trazer um DJ da hora. Um DJ, tipo... Um DJ... Tênis, tênis. Tênis, tênis. Tênis contatos com o Internacional... DJ... Sala Cousins. Sala Cousins? Sala Cousins. Você pode trazer os melhores... Entendi, entendi. Perfeito. Ok. Falei, falei, falei. Pera aí, rapaziada. O senhor é esses dois aqui. É... Eu não sei se você se importa, mas tipo, você não quer que o pessoal entre na casa, certo? Não, não quero. Pois é, ó. Tô averiguando aqui essa área. Você sabe que toda festa tem pegação, né? Uhum. Pois é, aqui é uma boa área para as pessoas que quiserem dar uns amassos descerem... Aqui embaixo? Isso, uma área reservada. Tem acesso fácil aqui? Nessa área de baixo aqui? Sim. Acho que tem que descer por lá, ó. Atrás da piscina, tá vendo? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Vem cá, Larry. Por favor, Larry. Não, esse tipo de coisa... É... Esblendor. Esblendor. Por favor, Larry. Por favor. Senhor Teziota. Deixa eu confirmar uma coisa contigo. Pode falar, pode falar. Rapaz de vermelho tá pedindo um pouco mais de modelos masculinos? Confere? Ou não? Não, não, não. Isso aí não. Isso aí não. Deixa do jeito que tá, entendeu? 90%. Ok. 90% masculino, 5%... Não, pô. Tá doido. Perfeito, perfeito. Tem acesso fácil, entendeu? Uma área discreta. À noite isso aqui vai ficar bem escuro. As pessoas que quiserem dar uns amassos podem vir até aqui no cantinho assim. Esse é o famoso moita. Ah, pô. Entendi, entendi. Enquanto a festa rola lá em cima, sabe? Perfeito, perfeito, então. Perfeito. Então, tipo assim, pode fazer aí. Entendeu? Não vou nem perguntar o preço, não. Pode fazer aí o... Anota aí. Uma área mais desulta aqui. Então, mas pera aqui. O trabalho de vocês é eu não precisar fazer nada, né? Vocês vão fazer a festa toda e eu só venho. Eu paguei um monte de dinheiro pra vocês. Uma festa que sai até em revista, ok? Ok, ok, ok. Vamos falar bem. Tudo bem. Você pode ficar tranquilo. E quando você chegar, a festa já vai estar toda pronta. Gê, gê, mano. Aí sim, aí sim. Beleza, então, ó. Deixa eu te falar. Fala, a festa vai ser sábado agora, entendeu? Sábado agora. Então, cês têm aí três dias pra poder... Que que cê tá fazendo, pô? Que que cê tá fazendo, pô? Tá vendendo o tamanho do piso ou por um metro quadrado ou por pessoa? É... Cê não se importa de te mandar alguém aqui antes? Não, porque tá fazendo a limpeza. Não, pode mandar. Pode mandar. É porque a casa eu acabei de comprar. Então, devia tá vazio, entendeu? É, tá com bastante terra. Ah, e... O detalhe... Não... Por último, entendeu? E não menos importante... Hum... Se os vizinhos aqui, você já conhece algum? Sabe? Conheço nada, conheço nada. Vou conhecer depois da festa, entendeu? Porque eu vou ver quem vai reclamar e quem não vai. Porque o som é potente. Pode trazer potência... Mas é o quê? É paredão, amigo? Pode... É, pode trazer potência com força aí, mano. Pode trazer paredão, pode trazer tudo sem imaginar aí. Beleza? Não, mas o paredão não é coisa de favela, pô. Trabalhamos apenas com o sol de qualidade. Sol de qualidade. Beleza, beleza pura. É, então, beleza. Tamo de acordo. Pode... Fechado aqui, vocês podem começar a fazer o evento aí, entendeu? Tem três dias pra fazer. Sábado agora vai ser o evento. E eu quero fazer, tipo, na parte da noite, beleza? Tudo bem, né? Ok, ok, ok. Blender e Larry à sua disposição. Thank you. Valeu, valeu, valeu. TJ, eu acho que não vale. Caraca, velho, mano. Tô tentando perguntar pro preço, velho. Não, rapaz, não precisa de preço, não. Mas já tá... Mas já tá pago. Opa. Esqueci de perguntar, você vai querer seguranças aqui na portaria, pá? Penetras. Não, o que vocês acharem melhor, entendeu? Se você acha que precisa, pode colocar aí, segurança aí. Ok. Valeu, valeu. Vai ser doido, hein? Essa festa aí. Vai ser loucura, viu? Oi. Eu vou ser sincero. Acho que não vale o dinheiro que eu paguei nesses cafaraí. Você que pagou? Então tá de boa aí, ó. Não vou precisar nem pagar. Peraí, já tá pago? Peraí, já tá pago? Já, já tá tudo pago. Rapaz, esse abu, esse abu, esse bicho é rico, viu, mano? A gente pergunta, hein? É chorado, viu? Caraca. A gente pergunta e já pagou, já. Nem precisa pagar. Isso aí. Não valeu, não foi. Não valeu, não valeu. Que pagava tudo. O cara é ricão. É, eu não sei quem esses caras aí não. Mas é um bichinho meio bolinha? É, esse mesmo. Ah, eu não sei quem é. Deixa eu falar. Não valeu, não valeu a pena os R$35.000 que eu paguei pra esses caras aí não. Quanto? R$35. Caraca, R$35.000 pra fazer uma festa? Rapaz, eles vão pedir mais, viu? Eu tenho certeza. Com certeza, pô. Com certeza. Mas beleza. Vamos indo aqui, velho. Rapaz, o negócio é o seguinte. Agora eu tenho que fazer um negócio, entendeu? É, a gente tem que fazer um negócio agora, mano. Tá ligado? O que que foi? O TJ. Oi? Eu esqueci de falar que R$35.000 foi só a visita, cara. R$35.000 foi só a visita de quê? Ô, Abu, Abu, peraí, peraí, peraí. Segura aí. Pros cara vim aqui, pros cara vim aqui, você pagou R$35.000 só pra isentrar aqui? Só. Ah, você tá de sacanagem, pô. Caraca, mano. E Abu, dá um espaço aí pra mim pro TJ Abinho, pode ser? O que tá acontecendo, pô? O que tá acontecendo aí? Aí, TJ. O negócio é o seguinte. Mudou de vida aí, entendeu? Tá com grana. Tudo bem. Mas, deixa eu te falar. Você não quer triplicar esse seu dinheiro que você ganhou, não, parceiro? Claro, pô. Claro, pô. Imagina, pô. Tipo, render mais do que... Com certeza. Quero sim, pô. Faz o seguinte, Aba. Se tu quiser falar comigo, entendeu? Uhum. Eu tô com uma reuniãozinha agora. Eu quero te apresentar uma galera, entendeu? Um pessoalzinho, assim, que eu mantenho uma reunião toda semana com eles, entendeu? E te liga. Fala comigo que eu vou te apresentar gente nova. Agora que tu tá com grana. Nossa, só se for agora. Mas aí, eu tenho que passar num lugar. Eu tenho que passar num lugar depois, beleza? Mas, ó. Não comenta nada com abo não, viu? Isso é só entre eles. Não. File, filé, mano. File, filé. File, filé. File, filé. Entendeu? Que essa galera é de confiança e vai ganhar um monte de dinheiro. Solta o colado. Top, top. Então, vamo lá. O que que a gente tá esperando, né? Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau 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 Tranquilo isso aí Vai ficar de boa Vai ficar de boa Eu já tenho Eu já tô olhando pra tua cara assim Entendeu Eu já sei que com o que você Vai se dar bem Você tem cara que tem jeito pra isso Entendeu Tipo o que Tipo o que Tipo o que Boate Meu parceiro Boate Não, pera aí Você quer que eu invista meu dinheiro em boates Rapaz Não tem nada que tá mais direito na cidade do que boate O prazer Oh prazer Chega aqui rapidinho Há Com licença aí Watergate Rapidão Me leve a mão não Mas esses caras aí são confiáveis Esse cara quer que eu invista meu dinheiro em boate Boate é o que mais tem por aí Se os caras tem uns carros desses aí Então quer dizer que eles tem dinheiro Então eles sabem o que eles estão falando Vou aceitar, vou aceitar E vamos ver que dia que a gente pode começar esses planos aí Beleza? Opa! Tudo bom? Eu conversei com ele ali Eu falei que pode ser uma boa ideia Que dia que a gente pode visitar, sei lá Fazer isso aí Começar a nossa organização Rapaz, agora são São três e meia Três e meia, esse cara tá com o relógio atrasado Agora deve ser, deixa eu olhar aqui no meu celular Deixa eu ver aqui Seis e meia da tarde, mano Entendi, eu acho que hoje eu não sei se vai dar tempo Se der tempo eu vou te dar um toque sim Mas qualquer coisa a gente pode ir dar Dando um andado aí pela cidade amanhã O que você acha? Amanhã? É Beleza, beleza então Só te falar Só te mostrar um negócio Tá vendo aquele edifício lá, ó Aquele na nossa reta aqui debaixo da lua, entendeu? Primeira escrita lá da rodovia Pois é Ele é da filha de um dos donos da primeira boate da esquina Caraca, velho Da filha dele E ela não trabalha Boate da coisa mesmo, né, velho? Da dinheiro mesmo, né? Ela não trabalha, tá? Ela não trabalha Que doideira, mano O dinheiro vai triplicar Obrigado O que ela quer sucesso Beleza, beleza Aí, ó Seguinte, então Eu vou lá, entendeu? Que eu tenho que fazer um negócio aí Eu já até falei com o Prazeres ali Amanhã, então, a gente marca Pode ser oito horas Oito horas Ok Você fuma, quer um cigarro? Não, não quero não Prazer em conhecer vocês aí, hein Valeu O produto foi todo meu Com licença, viu? Obrigado Caraca, eu o Prazeres Na moral, não sei se você tem que ficar aí, mano Mas eu tenho que ir ali, beleza? É, então Eu vou conversar com eles aqui um pouquinho Eu ia até ir embora contigo Mas tu vai ter que resolver É, vou ter que ir Vou ter que resolver o negócio ali Mas valeu aí, valeu aí, mano Bora, bora Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri